...do que for passando tempo, o pessoal vai chegando. Eu preciso que todo mundo se identifique no chat, nome completo, escola, série e município, tá? Quem já sabe como é que é, põe aí, quem não sabe, segue o caminho, tá bom? Quem já sabe, Vinícius, Larissa, põe aí e já faz. Então, a gente vai fazer a OBI de 2020, fase 2, tá? Então, o que eu vou fazer agora é a OBI 2020, fase 2. Isso, igual o Bruno fez, pessoal. A prova que eu tô fazendo é essa aqui, tá? Essa é a prova que foi feita no dia 7 de setembro de 2020, tá? Esse ano a prova é dia 28 de agosto, tá? Eu vou dar aula todas as sextas-feiras, neste horário, tá? Toda sexta-feira, nesse horário, tá? Preparando a prova da fase 2 e fase 1. Não, nível 2 e nível 1. Sempre na sexta-feira, às 15 horas. Tá? Então, eu quero explicar pra vocês alguns métodos de resolver algumas questões. Um dos métodos que a gente usa pra fazer essa questão são as questões de correlação lógica, tá? Os problemas de correlação, associação lógica, aliás. Não é correlação... Pode ser correlação também, tá? Então, o que eu vou explicar agora é relacionado à fase 2 da OBI 2020. Ah, Otávio, mas você tá fazendo a prova do nível 1 e eu sou do nível 2. Boa notícia! É quase igual a prova inteira, tá? Muda uma ou outra questão, tá? Se vocês pegarem e olharem a prova do nível 2, não vai mudar muita coisa, tá? As questões são as mesmas, tá? Olha pra você ver. Corrida na Floresta, Família Silva, Grafos. Então, não muda nada, tá? Os times mais queridos. Então, todas as provas são iguais, tá certo? Então, se eu pegar essa aqui, ó, nível 2, é quase a mesma questão do nível 1, tá? Muda uma ou outra coisa. Olha o nível 1, certo? Então, é do sexto... Ó, Corrida na Floresta, Família Silva, Dona Lesma, Jogo Preto e Branco, esse não tem no nível 2, Novo Combustível não tem no nível 2, Grafos. Então, não muda muito, tá? Então, não muda muito de uma prova pra outra, tá? Então, eu acho que vale muito a pena vocês prestarem atenção em todas as questões, tá? Porque elas podem cair em qualquer prova. E essa é a... Quer dizer, podem cair questões desse dificuldade. Essa aula, Maria, ela vai até as 4h30, tá? Então, essas aulas são de 1h30. Toda aula minha dura 1h30, senão eu aviso que é horário diferente, tá certo? Então, o que eu quero falar pra vocês é que venham regularmente nessas aulas. Igual, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão presentes é muito baixa, tá? Tem só 10 alunos presentes. E muito mais gente passou. Então, convidem colegas, chamem gente. Quanto mais gente presente, mais animada eu fico pra trabalhar com vocês. Inclusive, algumas pessoas saíram antes de começar a aula. Eles entram, não comem, não entendo. Pessoal entra no começo, ela some. Desaparece. Vira... Tinha um pessoal que eu não conheço, já assumir tudo. Então, vamos lá. Então, corrida na floresta. A lebre, a raposa, o sapo e a tartaruga disputam uma corrida na floresta. A lebre cruzou a linha de chegada duas posições na frente do sapo. A tartaruga não foi a primeira nem a última a cruzar a linha de chegada. E a raposa não foi a segunda a cruzar a linha de chegada. Então, veja. Quando você vai fazer um problema desse, você tem que sempre pensar assim. Será que eu posso rabiscar alguma coisa na minha prova que vai me ajudar? Então, veja. Fazer rabiscos, fazer esquemas, fazer figurinhas, fazer alguma coisa, te ajuda a responder. Então, vamos tirar todos os dados. Tem quatro bichinhos corridos. A lebre chegou duas posições na frente do sapo. Então, tem a lebre, depois tem alguém, que eu não sei quem que é, e depois tem o sapo. A tartaruga não foi a primeira nem a última. Então, a tartaruga não pode ser nem a primeira e nem a última da fila. Então, não é a primeira nem a última. E a raposa não foi a segunda a cruzar a linha de chegada. Então, veja. A raposa não foi a segunda. Então, a raposa não foi a segunda. A segunda não foi a raposa. Mas vamos analisar, então, como que foi a minha corrida. Ora, se a tartaruga não é a primeira nem a última, a tartaruga tem que ser essa. A tartaruga tem que estar entre a lebre e o sapo. Então, eu tenho que ter essa ordem. Lebre, tartaruga, sapo, obrigatoriamente. Porque já tenho três aqui. Então, lebre, tartaruga e sapo estão nessa ordem aqui. A raposa vai ser a última. Depois a tartaruga, depois o sapo. Exatamente. Não vi quem falou, mas é exatamente isso. Tem que ser a última. Não, a última, não. Tem que ser lebre, tartaruga e sapo. Agora, a raposa pode ser a primeira ou a última? Não sei. Não sei. A raposa pode ser a primeira. Pode ser a última. Então, pode ser... Eu tenho que ter lebre, tartaruga e sapo. Lebre, tartaruga e sapo. Raposa. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Poderia também ser raposa, lebre, tartaruga e sapo. Agora, vamos supor que eu não faça nenhum esquema. Eu não fiz nenhum esquema. O que eu posso fazer? Ir por eliminação. Então, vamos lá. A lebre, duas na frente do sapo. Então, essa não pode ser. Porque aqui a lebre está perdendo o sapo. Certo? Aqui pode ser lebre, duas na frente do sapo. Aqui pode ser lebre, duas na frente do sapo. E aqui também não pode ser. Então, até para chutar, eu posso eliminar se eu ler aquela primeira esquema. Depois, eu estou falando que a tartaruga não foi nem a primeira nem a última. Então, eu elimino essa aqui. E eu elimino essa aqui. Então, essa informação nem interessa. Essa informação aqui não interessa. Você pode até falar assim. E o Kiko? Já ouviram falar no E o Kiko? E o Kiko eu tenho com isso? Certo? Ok? Então, essa é uma questão fácil. Alguma dúvida a respeito dessa questão? Nenhuma. Se tiver, pode perguntar, tá? Então, vamos passar para frente. Família Silva. Então, vamos lá. Paulo e Beatriz Silva são músicos. Tem vários filhos que também estudam música. Tem cinco filhos que tocam piano. Quatro filhos que tocam violão. E três filhos que tocam flauta. Se cada filho toca exatamente dois instrumentos, qual o número de filhos de Paulo e Beatriz? Você concorda que é só somar tudo e dividir por dois? Porque cada um toca dois instrumentos. Então, é só somar cinco mais quatro mais três, que é dar doze, e pegar os doze e dividir pelos dois instrumentos, que é seis. Concorda que é só fazer isso? Concorda? É bem simples, né, Mariana? Agora, eu também posso fazer um desenho. Eu vou colocar os filhos aqui, ó. P, 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 P. Cinco que tocam piano. V, 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 V. Quatro que tocam violão. E F, F, F. Três que tocam flauta. Por que somar? Porque, olha, eu tenho cinco que tocam... Veja, eu tenho cinco pessoas que tocam piano. Quatro que tocam violão. E três que tocam flauta. Então, eu vou somar para ver a quantidade de filhos, certo? Ok? Ok? Ó, vou dar um exemplo. Eu tenho cinco gatos amarelos. E eu tenho dez gatos que são fêmeas. Quantos gatos eu tenho? Quinze. Não dá para saber, né, Mariana? Porque, e se o gato amarelo for fêmea? Eu não tenho como eu somar. Tome. Mas eu posso analisar as pistas que eu tenho. Se eu falar que eu tenho dez gatos amarelos, cinco gatos fêmeas, e eu tenho oito gatos que são amarelos e fêmeas, aí eu consigo entender. Aí eu posso somar dez mais cinco e tirar esses oito, que são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu posso garantir que pelo menos sete gatos são. Eu tenho, não. Dez menos cinco, cinco menos... Não. É, eu tenho pelo menos sete gatos. A Paula está aí? A Paula tem oitenta e nove gatos, né? A Paula tem oitenta e nove gatos. Eu tenho pelo menos sete, eu posso garantir. Sete gatos eu tenho. Então, Paulo, vamos... Gabriel, vamos lá. Então, eu vou fazer os filhos aqui. Esse filho toca piano e violão. Esse filho toca piano e violão. Esse filho toca piano e violão. Esse filho toca piano e flauta. Esse filho toca piano e flauta. E esse diferentão toca violão e flauta. Então, aqui, olha quantos filhos eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis filhos. Certo? Conseguiram entender isso? Sim. Eu gosto de ouvir tua voz, Mariana. Você me anima falando. Mariana, lá de Maceió, Alagoas. Eu não conheço Alagoas. Só do mapa. Ela está fazendo o INC. Hã? Ela está fazendo o INC ali. Não, eu falei Mariana, não falei? Não, é você. Eu gosto de ouvir tua voz. Eu gosto da Mayara também. Eu gosto das duas. As duas são de Maceió, não são? Então, irmãs... Podia ser uma irmã de Maceió e outra da Inglaterra. Ah, essa é muito boa. Dona Lesma. Dona Lesma subiu pela parede. Já viu aquela música que a Dona Lesma subiu pela parede? Hã? Pelo muro. É, então. Dona Lesma é esportista. E definiu um objetivo da vida dela. Ó, Dona Lesma é esportiva e aventureira. E definiu com o objetivo desse verão alcançar o topo do muro do jardim que viu. A cada dia, valente e metodicamente, ela sobe exatamente uma certa distância. Sempre a mesma a cada dia, mas a noite, enquanto dorme, Dona Lesma escorrega para baixo, outra distância, sempre a mesma noite. Então, eu tenho um murão. E nesse muro, tenho lá a Dona Lesma. A Dona Lesma subindo. Certo? Certo? Ok? Se o muro tem 5 metros, o muro tem 5 metros de altura. Então, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dona Lesma sobe 2 metros por dia e escorrega 1 por noite. Quanto tempo que ela vai gastar para chegar até no muro? Então, olha aqui, tá? Olha aqui. Mariana, não conta para eles. Eu vou fazer uma pergunta. Então, vamos raciocinar. A Dona Lesma sobe 2 metros por dia e ela escorrega 1 metro por noite. Significa que ela sobe 1 metro por dia, concorda? Concorda comigo? Que ela sobe 1 metro por dia, ela sobe 2 e escorrega 1. O muro tem 5 metros, ela vai gastar 5 dias para chegar no topo. Tô certo? Tô certo? Tô certo? Posso marcar o 5 e passar para a próxima? Por que eu não tô certo, Gabriel? Estava vendo aqui se tava certo mesmo. Não tá não, tá errado. Mas por que que tá errado? Olha pra você ver. Ela sobe 2 metros por dia e escorrega 1 metro por noite, ela sobe 1 metro por dia. Tá certo? Ela sobe 1 metro por dia, isso é verdade. E são 5 metros e ela vai gastar 5 dias. Não, é não. Subir 2 e descer 1 é 1 metro só. Vou mostrar pra você. Ó, no primeiro dia, ela sobe 2 metros, aí a noite ela cai pra cá. Então, no final do primeiro dia, ela tá aqui. Certo? Aí vamos fazer o segundo dia de outra cor. No segundo dia, ela sobe 2 metros e ela desce 1. Então, no final do segundo dia, ela tá aqui. Tá certo? Ó, não tá errado. Ó, aí no segundo dia, é no terceiro dia... Peraí que eu não dei de cor. Eu vou pôr do outro lado pra ficar menos rabiscada. Aí no segundo dia, ela sobe 2 metros e ela desce 1. Então, no terceiro dia, ela tá aqui. Por que que ela não é 5 dias? Por que no terceiro dia, Gabriel? Não é exatamente por isso. Porque no terceiro dia, olha o que que essa safadinha vai fazer. Ela tá aqui no terceiro dia. Ela subiu 2 metros e acabou. Ela não vai descer. Ela chegou lá. Então, ela chegou lá e ela já está no alto da coisa. E ela tá segurando o troféu dela. Segurando o troféu. Isso aqui é um troféu. Certo? Ela chegou lá, então acabou. Então, no quarto dia, ela nem... Não vai cair. Porque ela chegou lá no final. Chegou lá no final. Sentou lá. Então, a resposta é 4 dias. Tá certo? Entenderam o raciocínio? Viram que não... Esse é um problema clássico da matemática. Tá? Esse é um problema clássico da matemática. Que muita gente erra. Tá? Muita gente erra. Você pode achar ele na internet como uma minhoca subindo o poço. Lesma subindo o poço. Vamos ver se tem. Lesma subindo o poço. Esse é um problema clássico. Tá? Só que a minha... O meu bing tá zoado. Ó, a lesma. Desafios matemáticos. Desafio a lesma e o poço. Então, tem um gambá aqui. Não sei por quê. Mas, ó. Tá cheio. A lesma tá no fundo do poço. Então, você vai achar muito desafio de lesma no poço. Tá? Então, esse é um problema bem clássico da matemática. Tá? Ele é bem manjado. E as pessoas costumam errar. Olha o esquema que eles fazem da lesma aqui. Que merda? Que porcaria é essa? Ah, não quero isso não. Deixei. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o próximo. Agora, é a mesma história da lesma. Só que a lesma tem que subir um muro de 10 metros. É um murão. Esse muro tem 10 metros. E ela sobe 7 por dia e escorrega 5. Olha aqui. Esse é o muro de 10 metros. E a dona lesma, a dona lesma, ela sobe 7 e cai 1. E cai 1, não. Ela sobe 7 e cai 5. Coitada. A coitada da dona lesma, ela só se ferra, coitada. Ela sobe, mas ela dorme à noite, né? Ela não é igual eu, que não durmo à noite. Aliás, eu tô dormindo à noite. Esse muro aí deve ser mais escorregadio. É, é um muro escorregadio. Esse muro aqui tem musgo. E à noite ela escorrega. Então, aqui é o muro, tá? Então, o que a dona lesma subiu pela parede? Então, ninguém corrige falando pra mim que não é dona lesma. Vocês não são iguais as crianças. As crianças falam assim, professor, não é a dona lesma. É a dona aranha que subiu pela parede. Entendeu? Então, a dona lesma, o muro tem 10 metros de altura. Ela sobe 7 e escorrega 5. Então, vamos lá. Primeiro dia. Subiu 7. Escorreguei 5. Então, primeiro dia ela tá aqui. Certo? Segundo dia. Sobe 7. Olha, quase chegou. E escorrega 5. Segundo dia ela tá aqui. Certo? Na prova, não tenho vergonha de rabiscar. E aí, no último dia, não precisa desenhar a lesma, claro. E aí, no segundo dia, ela tá aqui, né? Então, ela vai subir 7. E nem como na página. Subiu 7. Beleza. Ela subiu só 6. Não precisou subir 7. No terceiro dia, ela já chegou no topo do muro. Tá certo? Deu pra entender? Deu pra entender? A prova vai ser online, tá? Ok? Deu pra entender esse problema? Ah, Otávio, eu acho muito difícil fazer isso. Então, coloca assim. Ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Sobe. Desce. Então, ela vai parar. Então, ela tá no ponto zero. Aí, ela sobe 7. Aí, ela desce 5. Tá no 2. Então, 2. Aí, ela sobe 7, 9. Desce 5, 4. Aí, ela sobe 7. Tá no 11. Bom, não tem 11, né? Então, aqui é o fim. Então, são 3... Acabou. ...dias. Acabou. Certo? Acabou. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode perguntar. Nossa, tem muito pouca gente nessa aula. Tinha que ter mais. Por que que tem pouca gente? Eu não consigo entender. Na primeira fase, lotou de gente. Aí, você vai ver. Faltando uma semana, chega um monte de gente. Chega um monte de gente. Faltando uma semana. Isso que me deixa com raiva. As pessoas deixam pra última hora. Quer falar, Júlia? Pode falar. Otávio. Oi. Você sabe quando que vai ser a segunda fase? Dia 28 de agosto. Aí, eu vou dar aula toda sexta-feira, Júlia. São quatro sexta-feiras que eu vou dar aula pra prova. Tá bom? Não vai dar pra preparar vocês bastante. Obrigada. A próxima... Talvez é bom desenhar. Matemática é importante desenhar. Olha esse problema aqui. Ah, Otelo, Paula. Olha o Otelo. Jogo preto e branco. E um tabuleiro quadrado com N colunas e N linhas, formando N por N casas. Isso aqui só tá pra dizer que isso aqui tem quatro... Esse é quatro por quatro. São algumas peças pretas. Você deve colocar peças brancas no tabuleiro e obedecer a seguinte regra. Cada casa do tabuleiro pode pôr no máximo uma peça. Eu não posso colocar uma peça em cima da outra. A peça branca deve ter ao menos uma peça preta vizinha, à direita, à esquerda, acima ou abaixo. E uma peça branca não pode ter outra peça branca como vizinha. Tá? À direita, à esquerda, acima ou abaixo. Eu quero colocar nesse tabuleiro peças brancas. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos lá. Eu quero ver o máximo de peça branca que eu vou colocar aqui. Vamos pôr uma peça branca aqui. Faz de conta que isso aqui é branco, tá? Como falaram na outra aula, cor de algodão doce. Ó, cor de algodão doce. É eu que falei. É, deu vontade de comer algodão doce. Então, vou pôr um algodão doce aqui, um algodão doce aqui. E nota que eu não posso pôr eles vizinhos. Eu vou pôr algodão doce aqui. Olha aqui. Aqui eu posso pôr uma pedra só, não posso pôr aqui. Entenderam as regras? Tem que ter entendido as regras da questão. Então, tô colocando as pecinhas. E esse é o jeito que eu coloco as peças brancas. As peças pretas, nem preciso pôr. Mas é onde sobrou. Entenderam o que eu fiz aqui? Ficou muito bonito com essa cor. Ficou bonito mesmo com essa cor. Olha que sotaque gostoso. Tem que falar igual a porta. Então, qual é a resposta aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis peças. Certo? Dá pra colocar mais de seis peças aqui? Não. Entenderam o problema? Parece que a do nível 1 era diferente, não era? Nível 1 parece que era 7, vamos ver. Nível júnior. Não, é igualzinho. E agora? Quantas peças brancas eu posso pôr? Ó, vamos supor que eu vou colocar a peça desse jeito aqui, ó. Presta atenção no jeito que eu vou colocar. Mas eu acho que eu já tô pôndo do jeito certo. É, eu acho que já vai cair no jeito certo. Eu sei que no nível, dependendo do jeito que você colocar, você vai colocar só 10 peças. Tá? E dá pra colocar 11. Tá? Se você, sem querer pensar de um jeito diferente, aqui tem 11, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. O máximo é 11. Mas dependendo do jeito que você colocar, dá pra pôr 10. Mas essa questão é fácil. Vocês não acham que essa questão é bem fácil? Concorda comigo? Essa questão é bem fácil. E deve ter um jogo que tem que fazer isso, né? Deve ter um jogo. Perguntas, comentários, observações? Quem não se identificou, não esquece de se identificar no chat. Pessoal, eu vou confessar pra vocês que me desanima muito ter baixa audiência em aula. Eu queria que tivesse pelo menos 30 pessoas em cada aula minha. Chamem colegas pra vir assistir aula. Mesmo que eles não passaram, tá? Tem muita gente que fez essa prova e passou. Venham, participem. Vem. Então. Maria, é o seguinte. Vai... Pra você saber o link, tem... Eu pus no site. Tá? Então você vai ali no site em... Olimpíadas. Preparação olímpica. E aí... É o mesmo login e mesma senha. Aí você vem aqui, ó. Em OBI. Quer ver? OBI, Mandacaru. Vai até Mandacaru também, quem se inscreveu. Ó. OBI. Só que eu tô desanimando de dar aula por causa de... A Mandacaru vai ser quando? Dia 18. E tem aula que eu queria preparar pra ela? Vou preparar. Só que se vier esse pouquinho de gente que tá vindo na aula, é complicado. Porque tem muito pouca gente vindo na aula esses dias. E isso tá me deixando bem afetado. Ó, bem. Aqui, Maria Luíza Dias de Sá. É o site do Podemos. Aí você vai clicar aqui em login. Tá? E aí você já vai direto pro lugar que você faz a prova. Todas as provas estão aqui, ó. Ó. Campeonato Estadual de Matemática. Vocês não fazem, porque é só pro ensino médio, ó. Aí. Você clica... Oi. Você pode me mandar o link desse site aí, do Podemos? É só digitar podemos.mate.br. Aí você vem direto pra ele. Ó. E ele é bem legal, porque, olha. OMU. Ó. O Bruno vai fazer o OMU. Clica. Já vai pra prova do OMU, Bruno. Tá vendo? Então todos os links estão aqui. Todos. Vocês... Tem uns que não tem, porque a prova não tá acontecendo. Então, é... Ah. Você quer se inscrever? Olha só. Tem Olimpíada aberta pra ser inscrito, Otávio? Só procurar o que tá de amarelinho, tá vendo? Inscrição escola. Inscrição escola. ONC. Olha aqui. Até ONC que tá acontecendo. Eu tenho que tirar o botão de inscrição. Ó. Você é estudante, vai fazer a prova? Ok. Então você clica ali. E já vai pra prova, tá vendo? Já vai pra prova. É... Tem algumas Olimpíadas, olha. OBEF. Dá pra você se inscrever no OBEF. Você vai lá. Inscrição de alunos. Clica aqui. E é uma Olimpíada que tá com a inscrição aberta. Só que é só a partir do dia 16. A escola pode inscrever. Então aqui vocês vão ver todas as oportunidades que vocês tiverem. Ó. Ó. Inscrição de aluno. Você clica ali pra você inscrever como aluno. Tá? Então, é... Ah. Estou Olimpíada. Último dia de escrever. Tem até hoje pra escrever na Estou Olimpíada. Se você é menor de 12 anos, também pode escrever. Só clicar ali. Inscrição de aluno. E aí você vai dizer se tem menos ou mais de 12 anos. E já se inscreve na Estou Olimpíada. Tá? Então, não percam. Estou Olimpíada é só até hoje. Tá? Só até hoje a Estou Olimpíada. Se não escrever hoje, já é o vez. Tá? Então, ó. OBF. Inscrição de alunos não é gratuito. É paga. Então, não tô falando. Ó. OBQM. Inscrição de escola. Torneio Meninas da Matemática. É só a partir do 8º junho. É... Do 8º ano. Então, inscrição de alunas. É só mulher que pode, tá? Só mulher que pode. Clica ali. Torneio Mulheres da Matemática. Já pode me inscrever no torneio. Então, tem tudo aqui. E não só isso, viu, Vinícius? Ó. Tem um lugar aqui chamado Oportunidades. Nas oportunidades tem todos os projetos do Podemos. Ó. Todos eles estão aqui. Tá? Todos eles. Tudo que tá acontecendo pra você tá aqui, ó. Ó. Esse curso que eu tô dando agora tá aqui. Tá? Não tem todas as oportunidades aqui. Certo? Num lugar só pra você. Tá? Então, vamos voltar pra Lesma. Não. Vou botar o boleiro. Professor. Hã? Professor. Desculpa pelo atraso, tá, professor? Porque eu tava na aula do colégio de matemática e do colégio. Não tem importância, Leonardo. Tranquilo. Não esquece de identificar no chat. Esse é o link. Sem o www, eu acho. Vamos lá. O professor José é um inventor muito inventivo. É meu pai. Meu pai. Meu pai é o professor José. É um inventor muito inventivo. Seu último inventor é um combustível produzido a partir de bananas. Então, ele fez um combustível a partir de banana. Ele pegou a banana, deixou a banana mofar e ele fez com banana mofada um combustível, tá? Ele fez combustível. E ele produziu 10 litros de combustível que tá armazenado em um vasilhame de exatamente 10 litros. Esse é um outro problema clássico que existe desde quando eu era criancinha. E tem outros dois vasilhames de 7 e 3 litros. Então, ele tem 3 vasilhames. Um tem 10 litros, um tem 7 e um tem 3. Para conseguir exatamente 4 litros de combustível, qual o número mínimo que ele deve derramar o conteúdo de um vasilhame para o outro? É mais difícil de explicar do que de entender. Vamos lá. Eu tenho 10 litros aqui e esses dois estão vazios. O que eu tenho que fazer para obter 4 litros? O que eu tenho que fazer para obter 4 litros? Quem tem uma ideia do que eu posso fazer? Eu tenho um vasilhame de 10, tá? Tenho um vasilhame de 10. Eu posso falar? Porque eu estava na outra aula. Pera aí, pode. Tem um vasilhame de 10, um vasilhame de... Aqui, um de 10, um de 5 e um de 3. Pode falar, o que a gente tem que fazer? Derrama primeiro o de 10 no de 7. Então, eu peguei e derramei o de 10 no de 7. E aí? Agora, esse aqui sobrou 3 litros aqui, né? E aqui tem 7 e aqui está vazio ainda. E agora? Aí derrama o de 7 no de 3. Aí fica 4. Aí aqui tem 4 litros e aqui tem 3. Entendeu o que foi feito? Deixa eu tirar esse pendrive. Tem um taso aqui. Então, olha o que eu fiz. Eu peguei esse grandão aqui e derramei nesse. Então, aqui sobrou 3 e aqui tem 7 e aqui ainda está vazio. Então, esse é o primeiro derramamento. Segundo derramamento, eu pego a que vai ficar com 3. Eu pego esse 7 e taco ali a que fica com 3. E aqui tem 4. Então, com dois derramamentos, eu consigo atingir o meu objetivo. Entenderam? Entendi, entendi. Ok? Essa questão é clássica, tá? Só que, em geral, não é combustível de banana, não. É água. Certo? Não é suco de banana. Você já tomaram suco de banana? Eu não. Eu já tomei vitamina, professor. É, e aí eu também. Vitamina? Acho que todo mundo já tomou, né? Eu não. Nunca tomou vitamina de banana? Eu não. Ô, louco. Eu tô tomando vitamina de banana agora. Ah, manda um pouco aí. Deu vontade. Deu conforto. Oi, food. Vai pra correio. Porque a iFood aqui em Muzamim é meio difícil, viu, Leonardo? Aqui o iFood não vai rolar. Aqui no máximo o que tem é o ranchão que entrega sanduíche nas casas aqui. Entendeu? E é só depois das 8. Então, vamos lá. Eu quero 8 litros. O que eu posso fazer pra obter 8 litros aqui? Essa questão é um pouco difícil. O que eu tenho que fazer pra obter 8 litros? Quem tem ideia? Tem gente que fala assim, ah, pega e joga do olho um pouco. Não pode ser do olho, tá? Tem que ser pensando. O que eu posso fazer aqui? Ideias. Sabe o que você faz? Vai chutando até dar. E depois tenta simplificar. Então, vamos arriscar. Eu vou encher esse aqui de 7 litros. Certo? Agora, olha o que eu vou fazer. Não, aqui, peraí. Fiz besteira. Fiz besteira. Professor, já sei. Pode falar. Joga do de 10 pro 7. Certo. Aí eu vou jogar do de 7 pro 3. Peraí, vamos... Aí joga do de 3. Calma, calma. E agora? Joga do de 3 pro 10. Depois joga mais um de 7 pro 3. Depois joga do de 3 pro 10. Peraí, calma. Aí vai dar o 8. Calma, parei aqui. Fala de novo. Eu tenho... Aí é só você colocar o de 7 pro 3. E depois o de 3 pro 10. Não, peraí. Não, peraí. Não, não é isso não. Desculpa, errei. Errei. Errei muito feio. Não, acho que não errou muito feio, não. Olha, então, o Leonardo entendeu a moral da história. Aí eu cheguei de um jeito que eu consegui 7 litros aqui, né? Eu já tenho 7 litros, só que eu quero 8. Mas eu já tive até uma ideia. Se eu pegar esse de 3 e colocar aqui, aqui vai dar 9 litros, aqui é 1. Aí, ó. 1 litro eu consegui. Aí se eu pegar esse 1 litro e jogar pra lá, Deu 1 litro. Agora eu pego esse 7 e jogo pra cá. Aí, eu obtive 8 litros. Eu obtive 8 litros com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passagens. Será que eu não consigo obter com menos passagem? Porque vamos olhar lá a resposta. A resposta, essa questão é a número 8. A resposta é a letra D. Então, é com 7 passagens. É, então, eu consegui. Eu fui jogando as vitaminas e consegui com 7 passagens. Então, é a letra D. Só que é complicado. Será que não tem um jeito mais fácil do que esse? Entendeu? Não tem. A gente sabe que a gente jogou no gabarito. Mas na hora da prova é muito complicado. Eu não sei. Alguém consegue provar que não tem jeito mais simples que esse? Não tem jeito mais simples que esse. Eu já sei que não tem. Esse é o jeito mais simples. Mas como que eu provo que não tem menos alternativas? Quem sabe? Não faço nada não. Eu também não sei comprovar que não tem menos. Então, fica para exercício. Se alguém tiver alguma ideia, me manda. Você está aí, Bruno Fuentes? O Bruno, ele vai sair depois da entrega de medalhas assim, ó. Uma medalha aqui. Outra medalha aqui. Outra medalha aqui. Outra medalha aqui. A Paula também. Outra medalha aqui. Outra na orelha. De tanta medalha que ele vai receber. E ele não responde. Chegou as medalhas da Olimpíada da Unicamp. Vocês viram? Ó. Olha para você ver. Chegou as medalhas da Olimpíada da Unicamp. Elas são muito legais. Essa aqui é de bronze. Tem de bronze e de ouro. A de prata não vamos ver. Então, a de bronze é mais feia, né? Porque é bronze. Mas... E a gente vai entregar, fazer uma cerimônia. Olha que bonitinha. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ela é bem bonita. Eu pus lá no grupo, o povo perguntou. É da Olimpimática? Claro que não, né, pessoal. É da Olimpíada de Matemática da Unicamp. Vai. Você também acha que tem medalha para receber? Não tem, Thiago. Entendeu? Não tem, não. Eu acho que tem medalha. Não, tem que olhar. Às vezes... Ah, você foi para o quinto agora, né? Acho que não tem mesmo, não. Porque a rede municipal já entregou. Então, parece o Kiko, né? O Kiko falando que era um general cheio de medalhas que não podia ganhar mais nenhuma guerra, senão ia ter que pôr medalha numa cueca. Não tinha jeito. Sabe as medalhas que prendem, assim? Essa questão é muito boa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou explicar o que é um grafo, tá? Otávio? Mas não é grafico. Não. É gra-fo. 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 Repite. Gra-fo. Gra-fo com o. Grava assim. Gra-fo. Uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha. Linhas ligando as bolinhas. Pode ser uma linha curva, não tem importância. Pode ter duas linhas ligando a mesma bolinha, não tem importância. Pode ter uma linha ligando a outra bolinha, não tem importância. Mas vamos fazer um negócio assim... Deixa eu tirar esse, tá? Veja. Esse grafo... Não, tem que ir bem na terceira fase, né, Maria? Esse grafo, cada bolinha aqui, eu vou chamar de vértice. Tá? O mesmo nome do vértice do poliedro, tá? Essa bolinha chama de vértice. E essas linhas, eu vou chamar de aresta. Certo? Guardaram o nome vértice e aresta? Sim. Tá. Eu vou baixar aqui o mapa... Mapa do Nordeste. Por que Nordeste? Porque eu já fiz o Sudeste na outra aula. Pd. Vamos lá. Mapa do Nordeste, pdf. Não, pdf do mapa do Nordeste. E eu quero analisar qual estado faz divisa com qual estado no Nordeste. Tá? Eu quero só analisar isso. Eu quero analisar a divisa que um estado faz com o outro. Tá? Nordeste em mapas. Vamos lá. Nossa senhora. Eu queria um mapa simples e me deram um livro de mapa de Nordeste. Puts, grilo. Não quero. Quero só um mapinha bem simples. Aqui. Esse aqui tá bom. Tá? Então, olha só. O Maranhão é esse daqui. O Maranhão faz divisa com qual estado do Nordeste? Qual estado do Nordeste faz divisa no Maranhão? Piauí. Só o Piauí, né? Se juntar o Maranhão com o Piauí, vira o Piranhão. Tá? E o Ceará? O Ceará faz divisa com qual estado? Com o Monte, não faz? Sim. Só não faz com a Bahia, Lagoa, Sergipe e com o Maranhão. Vamos supor que eu quero simplificar essas ideias. Então, eu coloco bolinhas. Uma bolinha ao Maranhão. Maranhão só faz divisa com o Piauí. Então, uma bolinha ligando um grafo, certo? Um vértigo na aresta. Aí, o Piauí faz divisa com a Bahia. Então, eu ligo o Piauí com a Bahia. O Piauí faz divisa com o Ceará. Piauí faz divisa com o Pernambuco. Só com esses três. Tá? O Ceará também faz divisa com o Pernambuco. Então, eu vou ligar o Ceará em Pernambuco. E o Ceará também faz divisa com o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte só faz divisa mais com a Paraíba. A Paraíba faz divisa com o Pernambuco. E também faz divisa com o Alagoas. Alagoas também faz divisa com o Pernambuco. E faz divisa com o Sergipe. Que só faz divisa, além de Alagoas, com a Bahia. E a Bahia também faz divisa com o Pernambuco. Tá vendo esse desenho que eu fiz aqui? Esse desenho que eu fiz aqui é um grafo das divisas do Nordeste. Hã? Paraíba não faz divisa com o Alagoas, não. Quem? Paraíba não faz com o Alagoas, não. Verdade. Então, eu tenho que demolir essa ponte aqui. É verdade. Muito bem. Muito bem. Nem foi Alagoana que percebeu, hein? Tu tem vergonha. Então, esse... Entenderam o que é um grafo? O grafo é um desenho que liga representando tal. Agora, esse grafo não precisava estar assim. Eu posso... Vamos supor que ele seja de arame. Eu posso mudar esse grafo do jeito que eu quiser. Tá? Eu posso colocar o Maranhão aqui embaixo. Tá? Eu posso colocar o Piauí ali. Eu posso colocar a Bahia ali. Tá? A Bahia faz divisa com o Piauí. Estão entendendo? Eu não preciso colocar ele desse jeito. Desde que eu mantenha as divisas. Tá? Isso chama grafo. Tá? Tem um probleminha que é bem clássico de grafo. Que é o problema das sete pontes de Königsberg. Tá? O problema das sete pontes fala assim. Tá? Eu tinha um rio. Rio é... Eu tinha um rio. Eu tinha um rio. Eu tinha um rio. É rio. É um rio. E nesse rio tinha duas ilhotas. Uma maior do que a outra. Preste muita atenção que eu vou falar. Eu tinha duas ilhas. E é rio, tá? É rio. E esse aqui é um rio. Isso aqui é água, tá? E era no meio de uma cidade. Da cidade de Königsberg. Que hoje chama Kaliningrado, na Rússia. E tinha pontes. Aqui tinha uma ponte. Engraçado que eu vi que isso aqui é verdade, tá? Aqui tinha uma outra ponte. 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 E aqui a sétima é a última ponte. Os namorados queriam passear passando por todas as pontes. Então eles começavam fazendo assim. Ele falava, meu amor, vamos passear pelas pontes de Königsberg. Aí eles começavam a andar nas pontes. E eles queriam passar em todas elas apenas uma vez. Ficou faltando uma ponte, não ficou? Não ficou faltando uma ponte? Ficou. Não teve como passar naquela ponte. Então vamos tentar resolver esse problema. O namorado já está aqui, ele pula de um helicóptero nessa ilha. Aí, agora eu vou conseguir passar em todas. Aí ele vai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ficou faltando uma ponte, não ficou? Ficou. Os caras tentavam de todo jeito. Vamos largar o helicóptero, vamos tentar passar nas sete pontes. Eu dava isso para os meus alunos fazerem. Falava assim, eu dou uma caixa de chocolate. Se alguém conseguir passar em todas as pontes exatamente uma vez. E os caras ficavam lá, de um dia para o outro, tentando desenhar. E qual é a conclusão? É impossível desenhar isso. É impossível. Não dá. Não tem jeito. Não vai rolar. O que eu faço? Eu vou chamar cada ilha de um vértice. E as duas margens de um vértice. E vamos desenhar as sete pontes. Aqui tem duas pontes. Aqui tem duas pontes. Aqui tem uma ponte. Aqui tem uma ponte. E aqui tem uma ponte. Esse é o grafo que representa o problema acima. É muito mais fácil trabalhar com o grafo do que desenhando a cidade. Então, se eu conseguir desenhar isso aqui sem tirar o lápis do papel, eu vou resolver o problema das sete pontes. E a gente vê que é impossível desenhar isso sem tirar o lápis do papel, porque aqui tem três pontes. Aqui tem cinco pontes. Aqui tem três pontes. E aqui tem três pontes. Quando eu faço um desenho sem tirar o lápis do papel, eu posso ter no máximo o começo e o fim com uma quantidade ímpar, um número ímpar. Como eu tenho o começo e o fim sem... Eu tenho mais de dois números ímpares, isso aqui não dá para desenhar sem tirar o lápis do papel. Quem descobriu isso foi um carinha chamado Euler. Euler. Que ele provou que não tem como resolver o problema das sete pontes. Esse é chamado do problema das sete pontes de Königsberg. Vocês podem ir lá e digitar no Google, que você não vai achar muita coisa. O problema das sete pontes... Fotos não. De Königsberg. Aí, está vendo? É põendo imagens. Olha o tanto de imagem que vai aparecer do problema das sete pontes. Está vendo? E olha, está vendo o grafo aqui? Olha, está vendo minha mãozinha? Esse aqui é o mapa da cidade. Aqui é o grafo. Olha esse mapinha aqui legalzinho. Que fofinho. Tem o rio, tem as duas ilhas e tem as sete pontes. Olha aqui. Está vendo? E o grafo simplifica. Tem um monte de desenho das sete pontes. Olha esse que fofinho. Que cuti-cuti. Não está abrindo, né? Eu estou tentando... Aí. Está vendo? Está aqui no meio da ponte. Está a Mariana. Está vendo? Mariana está aqui. Esse aqui é o Gabriel. E esse aqui é um dos 89 cachorros da Paula. E esse que está pescando aqui no rio com tubarão. Não é gato, não? Hã? Ah, é gato. É verdade. Então não é da Paula, não. Então veja. Olha esse desenho aqui. Muito legal. Então não consegue passar. Pode ser a minha cachorra. Isso. É a cachorra do Vinícius. A cachorra do Vinícius. Certo? Tem vários desenhos. Olha um outro desenho aqui. Olha um outro desenho. Não. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Desculpe. Falha nossa. Nem esse. Então esquece. É esse sim. Bom. O grafo simplifica muito. Porque em lugar de fazer vários desenhos... Só fazer isso aqui. Essa cidade, Königsberg, ela hoje chama Kaliningrado. Ela fica na antiga Prússia. Só para vocês verem o mapa, onde ela fica. Vamos colocar ali Kaliningrado. Kaliningrado. Vamos dar um enter para ver onde fica esse bichinho. Professor, já consegui fazer. Não entendi nada. O teu som está muito ruim, Leonardo. Professor, eu consegui fazer. Já pensei. Não tem resposta, Leonardo. Então você quer, não, professor? Você errou alguma coisa. Você não desenhou as para o lugar certo. Peraí. Não, espera aí. Vamos por parte. Vamos voltar lá no meu desenho. Por que não tem jeito? Não dá para desenhar. Porque para você desenhar qualquer coisa sem tirar o lápis do papel, cada vértice tem que ter no máximo... Tem que ter grau par. Aqui tem quatro vértices de grau ímpar. Então não dá para desenhar isso aqui sem tirar o lápis do papel. Entende a ideia? Resolver esse problema, Leonardo, equivale substituir as pontes por aresta e as ilhas e as margens por ponto. Aí o que eu faço? Eu simplifico o problema das sete pontes nesse grafo aqui que eu mostrei ali para vocês. Esse aqui é o grafo do problema das sete pontes. Equivale a desenhar isso daqui sem tirar o lápis do papel. Então desenhar isso aqui sem tirar o lápis do papel é a mesma coisa que resolveu o problema das sete pontes. Certo? Por que isso não dá para desenhar? Olha o meu rabisco aqui. Qualquer ponto que eu pegar, Leonardo, eu comecei aqui e terminei aqui. Aqui, desse ponto, saiu uma aresta. E esse, três. Qualquer outro ponto que eu pegar é o número par. Aqui é seis, aqui é seis, aqui é quatro, aqui é dois. Então o grau ímpar é só o começo e o fim. Só o começo e o fim. Aqui, todos têm grau ímpar. Então não pode ser só o começo e o fim. Então todos teriam que ser começo e fim. Então você teria que começar e terminar em todos, não tem jeito. Só se o casal do namorado falar, namorada vai para um lado, o namorado vai para o outro. Então não tem como desenhar isso aqui sem tirar o lápis do papel. Qualquer coisa, assiste a minha aula, a Frente 3, aula 1. Que eu explico isso na aula de paridade. Tá certo? Eu sei que eu sei que eu sei que era o quadrado, que era tomar casa, não era que você explicou. Não. Não. E Kaliningrado é na Rússia, tá? Hoje é na Rússia. E olha aqui, se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver as sete pontes que existem ainda lá até hoje, tá? Então, existe até hoje Kaliningrado. Por que Kaliningrado pertence à Rússia? Olha, uns canais sensacionalistas falando. Bom, ela é o enclave. Agora vamos voltar para a OBI, o Ankenobi. Vamos lá. O que está explicando que é um grafo, tá? Então vamos lá. Esse grafo corresponde a qual mapa? O que vocês acham? A qual mapa que ele corresponde? 1, 2, 3, 4, 5. 3. Ah, mas você já viu na outra aula, né, Malandrinho? É o 3. Mas vamos entender por quê. Tá vendo esse mapa, esse estado aqui? Esse é igual ao Maranhão. Tem um vizinho só. Qual o mapa que tem um estado que tem um vizinho só? Só o 3. Que esse país aqui é um enclave. Ele está dentro do outro país. Quando um país está dentro do outro, ele é um enclave. Então, esse daqui faz divisa só com esse. Então, eu tenho que pôr um traço assim, ligando. Agora, esse daqui faz divisa com os dois, tá? Então, o meu... E esse faz divisa com esse. Então, o mapa é alguma coisa assim. Estou pondo bolinha porque ali está a bolinha. Você concorda que isso aqui fosse de arame e eu mexesse nele? Eu ia para esse grafo aqui? Então, a resposta é o mapa 3. Deu para entender? Alguma pergunta, comentário, observação? Pode repetir? Posso? Mariana, vamos lá. Vamos fazer o grafo de todos os mapas. Mais melhor de bom. Vamos lá. Vamos dar nome para os estados. Vamos dar nome para os estados. Estado A, Estado B, Estado C, Estado D. Vamos lá. Eu vou por bolinha só, tá? O Estado A faz divisa com quais estados no mapa 1? B, C e D. B, C e D. Então, B... Perceba que não importa a ordem que eu colocar. E o B faz divisa com quem? Todos também. Com todos também. O B faz divisa com C. O B faz divisa com C. E o B faz divisa com D. E o C faz divisa com quem? Todos. Todo mundo faz divisa com todos? Mas que bicho, sem vergonha. Então, o grafo seria assim, certo, Mariana? Eu poderia pegar esse grafo e dar uma remexida nele. Eu poderia colocar de outro jeito. Poderia pôr esse grafo assim, ó. A, B, C, D. E ligar todo mundo com todo mundo. Certo? Esses dois grafos são equivalentes. Os dois grafos são o mesmo desenho, tá? Vamos fazer o grafo agora desse daqui. A, B, C, D. Com quem que o A faz divisa? O B. E o B faz divisa com quem? D e C. Olha esse grafo. Esse grafo é desse jeito, certo? Estão entendendo como que você desenha um grafo? Estão entendendo. Isso aqui cai na O, B, M, tá? Agora, olha o mapa C. A, A, B, C, D. O A só faz divisa com o B, concorda? Sim. É um enclave. Agora, o B e o C e o D, todo mundo faz divisa com todo mundo. Nota que esse grafo é esse aqui, ó. A, B, C, D. Certo? Entenderam? Entenderam como é que é um grafo? A, B, C, D. O A faz divisa com o B e com o C. B e o C fazem divisa entre si. E esses dois fazem divisa com o D. Ok, Maria Luísa Dias Dessá? Ok? O mapa 5, A, B, C, D. O A faz divisa com o B e com o C. Esses dois grafos são idênticos, ó. O mapa C e o mapa D são idênticos. Eu digo que esses mapas são isomorfos. Tá? Eles são isomorfos. Isomorfos. Meio feio esse nome, né? Isomorfo. Tá? Ok? Deu que entender grafo? Uhum. Fofinha essa matéria, né? Agora, tirando o Vinícius e a Mariana, que vocês tiram outra aula, eu quero ver se vocês conseguem fazer esse daqui. Esse mapa equivale a qual grafo? Vou ficar quietinho no meu campo. Isso. Não fala nada. Vamos tentar. Veja, vamos lá. Vamos fazer um grafo. A, B, C, D. O A faz divisa com quem? Com o B e o C. Não. O A faz divisa com o C? Ah, com o B. Só com o B. E o B faz divisa além do A com quem? Professor grafo 3. Com o C. Professor grafo 3. Será? E o C faz divisa com quem? Além do com o B? É verdade. Você faz divisa com o D. Então, olha aí, Leonardo. Não pode ser o 3. Qual que pode ser? Pensa bem que esse é um arame. Eu posso ir desmembrando esse arame. É o 5, professor. Por causa que o D não tem conexão com ninguém, o A também não. Isso. É o 5. É o 5. Eu não sabia que podia desmembrar ele. Eu achei que ele tinha colocado no lugar onde ele estava. Não, desmembrar não. Torcer, né? Isso. É igual, por exemplo, se te pedirem para fazer um gráfico da região sudeste. Vamos desenhar a região sudeste aqui. Minas Gerais. Olha como eu desenho bem. Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Ó, ficou lindo. Então, aqui é Minas Gerais, que é São Paulo, que é Rio de Janeiro e aqui é Espírito Santo. Eu posso desenhar assim, ó. Minas Gerais faz divisa com todo mundo. Rio de Janeiro faz divisa com todo mundo também. E aí, beleza, olha, eu fiz um grafo. Não precisa estar tudo certinho, estar em ordem. O que importa é que a divisa seja certa, tá? Que a divisa fique certa, ok? Tem um outro grafo muito legal, tá? Que é baseado num probleminha de criança. Eu tenho água, luz e telefone e eu tenho três casinhas. Eu não posso cruzar os fios de água, luz e telefone para chegar nas casas. E tem que ligar todos em todos. Já viram esse problema? Esse é o problema da água, luz e telefone. É, junto com o problema da sete pontes e Koenigsberg, é um dos problemas clássicos da teoria de grafos. Conhece esse problema? Quero ligar todos em todos? Eu lembro da aula de paridade, ele apareceu também. É, eu falei bem por cima, agora eu vou falar direitinho dele. Ó, vamos lá, vamos ligar. Liguei a água aqui. Beleza, tenho água, dá para tomar banho. Vamos fazer todo mundo tomar banho? Agora luz, beleza. Ligar a luz, né, Bruno Foentes? O Bruno Foentes está aí ainda? Estou ligando luz em todo mundo. Ah, que bom. Eu faço uns testes para cobrar, para ver. Ó, telefone. Nossa, ligou o telefone. Nossa, essa primeira casa ficou sem telefone. Vamos chamar essas casas aqui de casa 1, casa 2, casa 3. A casa 1 não tem telefone. Vai botar Wi-Fi na casa 1? Não, não pode. Tem que ligar o telefone. Hoje esse problema está antigo, está ultrapassado. Então, mas como que... Vai botar o telefone da casa dos outros. Então, vocês viram que não deu certo? Então, não deu certo. Não tem como o telefone, se eu quiser passar um fio ali, para chegar ali. Não dá. Ó, eu tenho que tentar chegar ali. Certo? Ih, não dá. Não tem jeito. Certo? Então, vamos apagar e vamos tentar de novo. Tentar de novo. Apaguei água, não. Tadinho da água. Água não... Vamos tentar mais uma vez. Tente outra vez. Pam, 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 pam. Vamos tentar outra vez. Água. Vamos por água, luz, telefone 1. Porque o 1 já foi vítima da negligência do poder governamental. Agora, vamos pôr luz na casa 2. E vamos pôr luz na casa 3. Agora, vamos pôr telefone na casa 1. Não, já tem. Telefone na casa 2. Telefone na casa 3. Ih, meu Deus do céu. A casa 3 agora não vai tomar banho. Certo? Sempre vai sobrar uma casa, né? Sempre. Isso aqui equivale a pegar um gráfico chamado K33. K por causa de um matemático russo chamado Kuratovski. O Kuratovski desenhou um gráfico aqui. E ele ligou todos por todos. Aqui pode cruzar. A minha ideia é desdobrar esse gráfico de modo que não tenha cruzamento. Eu não consigo. Então, esse é o grafo K33. K em homenagem a Kuratovski. E não é zoeiro. Ele chama isso mesmo, tá? Ele é russo. É esse problema, pessoal. Eu não resolvi ele, tá? Então, eu vou precisar de ajuda dos universitários. Eu vou precisar de ajuda de vocês para resolver esse problema. Eu estou resolvendo ele pela primeira vez, tá? Uma pesquisa foi feita na internet para saber o time preferido dos internautas. Seis times foram incluídos na pesquisa. Time A, time B, time C, time D, time E, time E. O resultado da pesquisa eu não sei ainda. Eu só sei o seguinte. F teve menos voto que B. Famoso diagrama de árvore. F teve menos voto que o B. Não, o contrário. Quem tem mais voto, eu vou colocar para o canto da página. Então, F teve menos voto que o B. Então, o B teve mais voto que o F. Quem tem mais voto vai ficar para cá, tá? Quem tem mais voto vai ficar para cá. Não é campeonato. É voto. Então, você vai votar no time preferido. Em eleição de política, você bota os candidatos para jogar futebol. Quem quiser mais gol, ganha. É o contrário, tá? C teve mais voto que o B. Então, C teve mais voto que o B e menos voto que o E. Estão entendendo o diagrama de árvore que eu estou fazendo? O F teve menos voto que o B. Então, B teve mais que o E. O C teve mais voto que o B e menos voto que o E. Eu juntei tudo num só. O A teve mais voto que o F. Então, o A está aqui. O A teve mais voto que o F. E não teve empate. Então, aqui está todo mundo. A, B, C e o D. Não sei nada sobre o D. O D pode estar em qualquer lugar aqui. Mas eu sei que a ECBF está nessa ordem. Então, o ECBF tem que estar em ordem. Eu quero o time... Agora, olha a malandragem. Eu quero saber o time menos votado para o time mais votado. Então, é o contrário aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar a ordem ECBF? ECBF. Esse aqui pode ser. E esse aqui não pode ser. Porque, olha, eu tenho que ter essa ordem aqui. ECBF. Porque é do menos votado para o mais votado. Então, eu elimino isso aqui. ECBF. Ok. ECFB não dá. Então, esse aqui está eliminado. ECBF está eliminado também. Entenderam? Até para chutar, você já eliminou três alternativas. Agora, vamos olhar o seguinte. O A teve mais voto que o F. Então, o A não pode ser aqui. Porque o A teve mais voto que o F. E aqui está mostrando o F mais votado. Só sobra essa alternativa aqui. Está certo? Ok? Leder C. Agora, só resta saber qual é esse time. É o Corinthians. É o C. Não, não é os Corinthians, não. É o D. Sei lá. É o Atlético, Botafogo, Corinthians. Tem time com D? O Esportiva e o Flamengo. Professor, o negócio é fazer que nem o BMEP. Chama de Kishajubá e Iperajubá. É, o BMEP faz isso mesmo. Um time com D, não sei. Igual animal com D. Dragão. Dinossauro. Qual das seguintes alternativas é a lista de todos os times que pode ser o quarto time mais votado? Vamos colocar... Vamos copiar esse desenho aqui? É complicado. É ECBF, 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 ECBF e o A. Vamos escrever todas as possibilidades que eu tenho? Eu sei que ECBF está em ordem. ECBF está em ordem. Onde que o A pode estar? O A pode estar aqui. Espera aí. O A pode estar aqui, aqui, aqui ou aqui. Concorda que o A pode estar em qualquer posição? Concorda comigo? E o D pode estar em qualquer lugar. O D pode estar em qualquer lugar. Eu vou colocar o ECBF e o A vai estar em qualquer lugar. O A só não pode ser o último. Então, veja. Primeiro, segundo, terceiro, eu quero saber o quarto mais votado. Então, vamos supor que o A é o mais votado. O A é o mais votado. E o D é o segundo mais votado. Então, o EC, o C pode ser o quarto mais votado. O C pode ser. Se o A e o D for o primeiro. Porque o A pode ser o primeiro. Pode ser também o D e o A. E aqui o E e o C também. Mas, o A pode ser o primeiro. Depois o C. Depois o D. Depois o E. Depois o D. Depois o C. Ou podia ser o contrário. Ok? Mas, eu não preciso ter o A nem o D aqui. Então, pode ser A, C, B. Então, o B pode ser o terceiro também. E o E, C, B, F. O F também pode ser o terceiro. Não, espera aí. É, o F pode ser o quarto colocado também. Não, não pode. Porque o A tem que ser antes do F. E pode ser... O F não pode. O A pode ser. E o D também pode. Porque o D pode estar em qualquer lugar. Então, pode ser o C, B, A ou D. 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 Essa aqui. Tá? O F não tem jeito de ser o quarto colocado. Porque tem cinco na frente. Tem quatro na frente dele. Tem quatro na frente do A. Então, o F não pode ser o quarto. Pois há quatro times com mais melhores que ele. E o E tem três piores. Então, também não pode ser o quarto. Deu para entender isso aqui? Conseguiram entender? Vocês estão tudo quietos, pessoal. Fala alguma coisa aí. Deu para entender, sim. Sim, professor. Que bom. Às vezes eu não estou bem. Vocês ficam tudo quietos. Aí eu fico imaginando que eu estou dando aula para ninguém. Meu Deus. O que é isso? Ninguém está me ouvindo. Deixa eu pegar o negócio aqui. Porque eu acho mais fácil fazer um caderno de prova. É, vamos colocar aqui. E, C, B, F, A. Se A e D estão em posições sucessivas, ou seja, o A e o D, um atrás do outro, pode ser o A, o D, o D, o A, um imediatamente ou de qualquer ordem, no resultado da pesquisa, qual das alternativas é sempre falsa? Isso aqui é complicado de fazer. Eu quero saber o que é sempre falso. Então, veja. O A e o D estão juntos. Então, eu tenho E, C, B, F. E o A e o D pode estar em vários lugares. Eu vou colocar todas as possibilidades do A e o D aqui, tá? Pode ser A, D ou D, A. Então, eu vou colocar eles assim, ó. A, D. Pode estar aqui. Pode estar aqui. Pode estar aqui. Ou pode estar aqui. Entenderam? Todas as possibilidades. O E, C, B e F está em ordem. Agora, o A e o D pode estar em qualquer um desses lugares aqui. O A e o D pode ser os primeiros, pode ser esse daqui, pode ser esse daqui ou pode ser esse aqui. Vamos ver qual é a afirmativa sempre falsa. O B é o quinto mais votado. Pode ser verdade, ó. É só colocar A, D, E, C, B, F. O B é o quinto. Então, isso aqui pode. O C é o segundo votado. Pode ser E, C, B, A, D, F. Aí, o B é o segundo mais votado. O F é o menos votado. O F é o menos votado. Isso é certeza. Isso sempre acontece, tá? O A é o terceiro mais votado. Pode ser, tá? Pode ser E, C, A, D, B, F. O A pode ser o terceiro. E o E é o segundo mais votado. Isso é impossível. Porque o A e o D ou é antes ou é depois do E. Então, não tem como. Isso aqui é impossível, tá? Deu me entender? Essa questão é boa, mas difícil, tá? Eu vou aproveitar... Cheio que é difícil. Eu vou aproveitar ela pra... Deixa eu anotar. Pessoal, às vezes eu preciso anotar porque eu tenho uma ideia com o Limpe Mate, tá? Tem ideia com o Limpe Mate? É... OBI 2020, segunda fase, nível 1, questão 13. Tá. Tá. Mariana, Mariana... Eu tô achando fofo você falar, Mariana. Mariana, Mariana, é tão ruim vocês morarem longe, vocês podiam... Vocês podiam ter um... Criar aí um portal do tempo pra transportar, sabe? Já viram aqueles povo que viajam no tempo, né? Vamos lá. Mas a gente vai se encontrar no cerimônio nacional de ganhar a medalha de ouro do Ubermétrica. Então, vamos lá. Se D é o time menos votado, qual da seguinte alternativa é sempre verdadeira? Então, veja. Se D é o menos votado, D é o menos votado. O D tá ali e o A tá em qualquer lugar. Só que o A tem que ser antes do F. Então, o F é necessariamente o sexto time. Tá? São seis, é o quinto time. Então, sempre verdadeiro que o A é o mais votado. Não dá pra saber. Pode ser, mas não dá pra saber. E é o mais votado. Não, o A pode ser o mais votado. C é o mais votado. Isso é impossível. Então, é impossível. F é o quinto mais votado. Sim. F, obrigatoriamente, é o quinto mais votado. Porque o A tem mesmo. E B é o terceiro mais votado. Então, a letra é E. Tá? Ok? Dúvidas, perguntas, observações? Essas questões são mais difíceis de explicar do que de fazer, concorda? Eu me embaralhei todo no nível 1. Tô com vergonha da galera do nível júnior. Tô com vergonha. Pessoal, vocês têm que me ajudar a arrumar mais gente pra Olimpimate. Eu fiz um... É que eu não posso, então eu vou gravar. Eu fiz um arquivo de... Deixa eu ver se eu posso. Eu fiz um arquivo de Excel com todo mundo que se inscreveu pra Olimpimate. E derrubei a minha caneta. Espera aí que eu preciso pegar. Eu fiz todo mundo que se inscreveu pra Olimpimate. E é muita gente. E aí, talvez, a gente consiga alguns. Não é possível que eu não consiga 30 pessoas daquela lista pra participar. Tem um monte de gente de Muzambinho participando. Olha essa questão aqui. Eu não vou fazer porque não vai dar tempo. Mas vamos pensar nela. Ó. A família de Raul, tá? Qual que pode duas tentativas, Mayara? Olimpimate? Não, pode quantos quiser. Tá? Mas não é isso que eu tô falando, não. Tô falando pra... É, Olimpimate, quantos quiser. Você... Eu tô falando pra chamar pra aula. Tá? Então, ó. Família de Raul tem cinco cachorros. Awal, que nome super original, né? Cachorro chamado Awal. Bunda, Cometa, Dunga e Einstein. Olha o nome. Awal, Buda, Cometa, Dunga e Einstein. Buda. É, o Buda. Não, o pior é o Dunga, né? Tech do Seleção Brasileira. E Einstein, né? É, eu tenho uma cachorra chamada Poliana. Raul tem dois irmãos. Sílvio e Tadeu. Os três irmãos vão passear com os cachorros seguindo as seguintes regras. Cada irmão passeia com pelo menos um cachorro. E cada cachorro é levado pra passear exatamente com o irmão. Não tem um cara segurando duas coleiras. O mesmo irmão leva Einstein e Dunga pra passear. Se Cometa e Dunga não são levados pra passear pelo mesmo irmão. Se Tadeu leva Awal pra passear, Tadeu também leva Buda pra passear. E Raul leva Cometa pra passear. Então, tentem pensar nesse exercício que semana que vem vai ser o primeiro exercício que eu vou resolver. Tá? O exercício passeio com os cachorros. Então, esse passeio com os cachorros é o primeiro exercício que eu vou resolver semana que vem. Aonde vocês vão achar isso? Vocês vão vir aqui no OBI 2020. Vai clicar cadernos de prova, tá? Se alguém puder mandar esse caderno lá no grupo da OBI, tá? Ajuda. Aí o outro caderno. Nível 2. Vamos olhar agora a prova do nível 2. Corrida na Floresta. Já fiz. Família Silva. Já fiz. As questões têm títulos. É legal isso. Não, não. O Limpimate também tem título. Grafos. Já fiz. Os times mais queridos. Já fiz. Show de mágica. Tá? Essa questão show de mágica, vamos fazer semana que vem. Show de mágica. E cantinas. Vamos fazer semana que vem. Então, fica pra exercício pra você estudar. Show de mágica, cantinas e o cachorro bunda. Certo? Então, show de mágica, cantina. E como é que é o nome do cachorro bunda? Show de mágica. Vai semana que vem. E o... Show de mágica. Passeio com os cachorros, que tem o cachorro bunda. Isso. Cantina e passeio com os cachorros. Então... Ok? Então, esses vocês vão fazer para sexta que vem, às 15 horas. E outra coisa. Tente trazer os seus amiguinhos para assistirem as minhas aulas. Porque o professor Otávio, ele fica desanimado quando tem pouco a público. Ele gosta de plateia. Eu sou uma pessoa que gosta de aparecer. Mas não é por isso. É porque dar aula para mais gente é mais gostoso. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá? Talvez... Vem a pensar aqui. Peraí. Eu estou parando a apresentação e já vou voltar. Isso. Ameaça os amiguinhos. Ou você vai ou eu te bato. É da ultimato. Ou você vai ou eu te bato. É... Ou é só falar com ele e ameaçar ele. Tipo, chegar lá e ameaçar ele em alguma coisa. Ele vai ficar mais rápido. Pessoal, eu... Peraí que eu vou diminuir aqui o zoom. Dá uma olhada nisso daqui. Isso daqui são os alunos cadastrados no Olimpimate por estado. Dá uma olhada. Olha, olha quantos são os cadastrados no Olimpimate. Só que não é tudo isso que está fazendo. Olha, eu tenho o WhatsApp e o e-mail de todos eles. São 934 pessoas. Olha quanta gente. De várias cidades. E às vezes algum de vocês nem está aqui. Olha, Florianópolis, Brusque, Sara, Irati. Então, tem gente do país inteiro. Então, eu queria ver se eu trazia algumas pessoas para participar do projeto. Porque olha, quando a gente é cadastrado, eu tenho contato todos eles. Olha o Espírito Santo, tanto de gente. Distrito Federal. Ceará. Bahia. Amazonas. Alagoas. Alagoas não tem muito, não. Olha aqui, ó. Alagoas. Tem a maioria de Maceió. Tem uns do interior. Cururipe. A Rita. Então, esse é a galera. Então, se vocês me ajudarem. Tem até uma pessoa do Acre. Do Acre. Ele, o Acre, existe. Ô, professor. Será que lá tem mesmo dinossauros? Ah, deve ter. Mas tem a Lana. Que escreveu e não fez nada ainda. Então, tem bastante gente aqui. E eu queria um jeito de trazer essa galera para fazer aula comigo. Bom, pessoal. Eu quero convidar vocês para participar da... Espera aí que eu vou parar a apresentação. Eu quero mostrar uma coisa. O Podemos tem um site, certo? No site do Podemos, tem todas as oportunidades abertas. Uma das oportunidades que você tem é a Olimpimate. A Olimpimate é só clicar aqui. Plataforma Pappert. Você pode começar na hora. Você vai lá e cria uma conta, tá? Cria uma conta. Aí, o que você faz aqui? Você criou a conta. Depois de criar a conta, você clica ali em acessar. Tá já na Olimpimate. Não esqueça de vir aqui e inscrever. Tem que clicar nesse... Ó, eu vou cancelar a minha inscrição para vocês entenderem. Tô cancelando. Se você chegar aqui e não conseguir fazer, é porque você não se inscreveu corretamente. Espera aí que dá trabalho quando cancela a inscrição. Eu fiz besteira aqui. Já volto. Espera aí. Aqui. Então, vou lá na Olimpimate. Não, não. Essa aqui. Olimpíada do Podemos de Matemática. Vou lá. Faça a minha inscrição nesse curso. Se não fizer isso, você não consegue participar. Vai lá e inscreva-me, tá? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer os desafios do seu nível. Se você está no sexto ano, você vai clicar aqui, ó. Desafio 2, nível beta. Tentar responder o questionário agora. Aí, vocês vão responder as questões, tá? Do jeito que vocês acharem que é certo. Tá? Eu não sei se é isso aqui, não. Tô colocando qualquer resposta. E finalizar a tentativa. Enviar tudo e terminar. Se você arrepender... É, não é pra sair apertando qualquer resposta. É. Tem que fazer o exercício. Vocês têm três desafios pra fazer. É... Tá vendo? Se você tá no oitavo e nono, é um desses três. Se você tá no sexto e sétimo, é um desses três. Se você tá no terceiro, quarto e quinto, é um desses três. Tá? Então, tem o calendário... O meu é nível beta, né? É, o teu é nível beta. Aí, tem aqui explicações, tem um monte de coisa. E depois, vocês vão ver o ranking de vocês aqui embaixo, olha. Ranking. Tem o gabarito, tá? Tem o gabarito e tem o ranking. O ranking é as pessoas que se saíram melhor, tá? Vai abrir aqui o meu ranking, tá vendo? Nível alfa, nível beta. Tem o nome de todo mundo. Ó o Leonardo. O Leonardo, você tirou... Tá em primeiro lugar, porque você gabaritou o desafio. Tá vendo? Então, o Leonardo tá aqui. Primeiro lugar empatado. Eu tô bem em cima. É. O Vinícius tá aqui em cima. É só você que fez, né? Só você e o Vinícius. Nível alfa, quase não tem competidor. A gente precisa de mais gente competindo. Não tem muita graça. E o desafio, na hora que tiver respondido, tem a explicação do desafio aqui, ó. Pirâmide mágica. Tá vendo? É bem legal, tá? Os desafios têm as respostas. Vocês podem vir e olhar as contas pra entender eles. Tá vendo esse tipo de coisa aqui, ó? Esse tipo de coisa, Mayara, Mariana e todos os demais, cai na OBI, que é o diagrama de correlação lógica. Tá? Eu vou explicar isso nessas aulas de sexta-feira. Esse diagrama. Olha o jeito que ele vai preenchendo. Aqui tá explicando. Tá vendo? Então, é bem... Ó, diagrama de Venn. É um outro raciocínio lógico. Tá? Então, é bem interessante. Vale muito a pena participar. Oi. Ainda tem mais algum desafio? Tem, são cinco, né? São cinco, não, seis, né? São seis. Só que tem um que é maior que o outro. Eu ia falar uma outra coisa pra vocês. Ah, tem do sexto e sétimo, professor? É, são seis do sexto e sétimo. Tem aqui o calendário, ó. Aqui, ó. Os desafios. No JR aqui embaixo, ó. Tá vendo? E aqui tem as datas, ó. Certo? Pessoal, daqui a meia hora vai começar uma aula também de um outro vestibular, de uma outra Olimpíada, tá? Então, é pro ensino médio. Se tiver alguém aí do nono ano, tá fortemente convidado pra comparecer. Então, por hoje é só. Eu quero agradecer muito. Eu vou. É que bom. Que hora? Há cinco horas, daqui a meia hora. É pro ensino médio. Mas vale a pena participar. Quero agradecer a presença de vocês. Quero pedir desculpa por qualquer coisa. Minhas aulas não estão tão bem, porque eu não tô tão bem esses dias, tá? Mas venham toda sexta-feira nessa aula pra me animar. E chame os amiguinhos, os coleguinhas, os parentes, os vizinhos. Ameaçam eles, não esquece. Isso, ameaçam eles. Viu, Paula? Você traz os teus gatos. É uma ameaça. Tá aí? Tá. Paula, traz os teus gatos, que já dá 89. Sabia que a Paula tem 89 gatos? É, manda os gatos assistir. A Paula tem 89 gatos. Tem gente que não tem a piada interna. Faz tempo que eu não conto a piada interna na cidade de Tânquer. Sabia que o Vinícius é na cidade de Tânquer? Juruá é uma cidade de Tânquer. Qualquer dia eu conto por que que Juruá é uma cidade de Tânquer. Piada interna. Venham semana que vem pra descobrir por que que Juruá é uma cidade de Tânquer. Tá? O professor Otávio estimula os alunos. Hã? Eu é. O professor Otávio estimula os alunos. Só vai se eu ver o que é cidade de Tânquer se vier a aula que vem. Tá? Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos e valeu! Até mais. Até daqui a pouco. Valeu, professor. Obrigado pela aula, professor. Tchau. Tchau.